Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos meus amigos que estão acabando de ver esse vídeo agora eles falam o nome de vocês saindo do Recife esse é o caboclo do nosso amigo Zé tá por aqui na fazenda do doutor Acarro tá por ali dando uns cantinhos ali tá saindo diferenciado ó ele cantando o nosso amigo Zé tá ali ó bora Zé tá ali ó tá ali embaixo e o caboclo dele ali cantando tá por ali o caboclinho o caboclinho diferenciado esse é o caboclinho nosso amigo Zé me esqueci o nome dele qual é o nome desse caboclinho Zé? atribulado atribulado é o nome da fera total é doido caboclinho diferenciado olha esse é doido cadê tu? aparece aí no vídeo aparece no vídeo pro lado de cá nosso amigo Zé o caboclinho dele aqui dentro de cano de ferro é doido é doido o o é doido